Olá pessoal, professor Pedro, e por mais uma vez com vocês, estaremos aqui com uma dica de inglês hoje, hoje falaremos a respeito de festa, party, yes, bom, normalmente a gente sabe falar em inglês, né, to have a party, porém é uma forma muito generalizada de falar have a party, então na próxima vez que você for falar em relação a festa, é interessante que você saiba qual tipo de festa que você vai fazer e como que se fala isso em inglês, bom, então vamos lá, se você for falar de uma festa mais sofisticada e formal, chama cocktail party, que é aquele tipo de festa no qual é servido um coquetel e você vai celebrar alguma outra coisa, agora, se você estiver numa festa informal com seus familiares ou amigos, você chama essa festa de get together, é uma festa no qual você reúne o pessoal para comemorar alguma coisa, nós também temos a graduation party, que é aquelas festas no qual uma pessoa faz para celebrar quando ela termina os estudos em uma universidade temos também a anniversary party, essa festa é uma festa que nós utilizamos para comemorar aniversário de alguma coisa, mas não pode ser de idade de alguém, quando a gente está fazendo um aniversário para comemorar a idade de alguém, nós usamos a palavra como birthday party temos também um outro tipo de festa, que festa é essa? a wedding party, opa, é aquele momento importante, momento que você se casa então, a festa de casamento, wedding party e para finalizar, nós temos a going away party, que é aquela festa que normalmente nós fazemos quando a gente vai se despedir, quando você está se mudando para uma outra cidade ou um outro país é isso aí, agora que vocês já sabem o nome de várias festas em inglês, na próxima vez que você for falar em relação a festa, seu vocabulário e seu inglês vai ficar muito melhor com essas dicas espero que vocês tenham gostado, dê um joinha no canal, se inscrevam e vamos juntos aí para cada vez ficar melhor no inglês, ok pessoal? Bye Bye!